Olá, bem-vindo a mais uma prática de yoga. Eu sou a Ká e hoje eu vou dar para vocês uma aula um pouquinho mais teórica. Quero falar com vocês sobre pranayama. Então pranayama são os nossos exercícios respiratórios. Ele é descrito como um controle da respiração. Mas esse controle não é bem assim no sentido de reprimir a respiração. É mais no sentido de ter um domínio, de ter uma consciência de como a gente está respirando. Então prana significa energia vital, é a energia que nos mantém vivos. E ayama significa ampliação. Então pranayama é como se fosse uma expansão dessa energia vital. Quando estamos muito agitados ou temos algum problema, significa que a gente tem mais prana fora do nosso corpo do que dentro. Enquanto que todo prana deveria estar dentro do corpo. Se o prana não está fluindo livremente dentro do corpo, é porque existem alguns bloqueios energéticos ou obstáculos que fazem com que o prana não flua livremente. O objetivo do pranayama é justamente acabar com esses obstáculos, remover esses bloqueios, para fazer com que o prana fique fluindo livremente dentro do corpo. Você sabia que a maioria das pessoas usa apenas 35% da capacidade pulmonar? Isso é muito pouco. Com a prática de pranayamas, isso ajuda a gente a aumentar a nossa capacidade pulmonar, e assim levar mais oxigênio para as nossas células. Então quando uma pessoa tem uma respiração muito curta, ou tem dificuldade de segurar o ar por muito tempo, significa que ela está com esses bloqueios dentro do corpo. Significa que o prana dela não está fluindo livremente dentro do corpo dela. Nosso estado mental também está bem relacionado à qualidade do prana. A qualidade da nossa respiração influencia o nosso estado mental, e o estado mental influencia a qualidade da respiração. Por isso, o pranaima também serve para manter a nossa mente entretida. Então você tem uma coisa para ocupar a sua mente, para não ficar pensando em várias coisas. Então o pranaima também pode ser usado como uma forma de meditação, porque você fica ali prestando atenção na sua respiração e não fica dispersando os pensamentos. Tanto a inspiração quanto a expiração devem ser feitas sempre pelas narinas. Tirando algumas exceções que a gente usa pela boca, a prática de pranayama é bem diferente da prática de asnas, que são as posturas que a gente faz. Então as posturas é uma coisa que você consegue ver ali fisicamente, enquanto que o pranayama é muito mais uma atitude interna. Mas eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos. A prática de pranayamas não é uma coisa que a gente faz apenas no exercício isolado, mas ele acontece durante toda a prática de posturas do yoga. Se você já fez aula comigo, você já deve ter ouvido muito eu falar inspira e eleva os braços, respira e faça tal coisa. Isso é porque os movimentos estão totalmente relacionados com a nossa respiração. Durante a prática de yoga, você tem que ter consciência do movimento que você está fazendo com o seu corpo e também ter consciência de como você está respirando. Na maioria dos casos, toda vez que o movimento vai para cima, ou seja, eleva os braços ou eleva a perna, é sempre durante a inspiração. E toda vez que o movimento vai para baixo, quando você abaixa ou flexiona para frente, geralmente é durante a expiração, tirando algumas exceções. Alguns professores ensinam que durante a prática de asanas, de posturas, você deve fazer a respiração ujjayi, que é uma respiração com um pouco mais de ruído. Eu vou ensinar um pouquinho mais sobre ela em outro vídeo lá na frente. Ela tem vários benefícios, mas eu particularmente prefiro fazer a prática de ujjayi como uma prática separada e não junto com as posturas. Isso porque eu aprendi que durante a prática de yoga, nossa respiração deve ser silenciosa, mas algumas pessoas ainda preferem fazer a prática de ujjayi junto com as posturas. Não quer dizer que um está certo ou que um está errado, essa é só a forma que eu gosto de ensinar para os meus alunos. Durante a prática de asanas, as suas posturas devem ser guiadas de acordo com a sua respiração. Então, por exemplo, se você estiver numa postura lá que é muito difícil, você começa a ficar ofegante ou com respiração curta, significa que talvez não seja a sua hora de fazer aquela postura. Por isso que é indicado você começar com posturas mais simples, que você consiga manter a sua respiração num ritmo tranquilo, que flua livremente. E à medida que você vai caminhando para posturas um pouquinho mais complexas, você vai vendo pela sua respiração. Então, se você consegue continuar respirando de forma tranquila naquela postura, significa que para você está ok. A forma como você respira também vai influenciar nos asanas. Por exemplo, posturas de equilíbrio, você deve respirar de forma mais lenta, porque vai te ajudar a manter mais equilíbrio. Enquanto que em posturas de força, você deve respirar mais profundamente, porque vai te ajudar também a ter mais força. Então, está tudo relacionado. Yoga não é só postura, não é só respiração. É postura e respiração juntas e com mais um monte de coisa ainda. Não é só aquela parte física que a gente vê nas fotos ou vê em outras aulas. É um... Tudo trabalha em conjunto durante a prática de yoga. Então, a nossa respiração é composta por quatro fases. Inspiração, retenção com os pulmões cheios de ar, depois tem a expiração e a retenção com os pulmões vazios. Essas são as quatro fases da respiração e elas têm seus nomes em sânscrito. A inspiração se chama puraka. A retenção com os pulmões cheios se chama kumbaka. A fase da expiração se chama rechaka. E a retenção com os pulmões vazios é chunyaka. Então, alguns pranayamas vão focar mais em uma fase do que em outra fase da respiração. Por exemplo, tem pranayamas que são feitos da forma que a gente chama quadrada, que é todas as fases da respiração têm o mesmo tempo. Ou tem pranayamas que dão mais foco em uma fase do que em outra. Por exemplo, um pranayama que vai dar mais foco nos pulmões cheios, ele tem como propósito fazer você despertar. Enquanto que outro pranayama que tenha um propósito de você ficar mais tempo com os pulmões vazios, vai ter o objetivo de relaxar. Por isso, durante o yoga nidra, que é o nosso relaxamento final, a gente dá bastante foco nas expirações. Então, são longas expirações com momentos de pulmões vazios, porque isso vai ajudar você a relaxar mais. Então, a nossa respiração tem várias características. Por exemplo, uma respiração profunda, ela vai usar toda a nossa estrutura para conseguir absorver mais ar para os nossos pulmões. Só que quando a gente fala de faça uma respiração profunda, a maioria das pessoas eleva o peito, traz os ombros para cima, para trás, então ela mexe toda essa parte aqui de cima do nosso peito. Na verdade, você deve não mexer essa parte, deixa ela paradinha, mas você faz a respiração profunda realmente sentindo os seus pulmões expandindo. Outra característica da respiração é ela ser ritmada. Então, você tem que manter um ritmo, manter uma cadência, não ficar fazendo uma hora faz um pouquinho mais rápido e faz um pouquinho mais lento. Então, procure encontrar o ritmo que seja confortável para você e mantenha esse ritmo. A respiração também deve ser feita de uma forma consciente. Então, quando você estiver respirando, em todas as fases da respiração, procura perceber como você está se sentindo, como você se sente durante a inspiração, como você se sente durante essa pequena pausa com os pulmões cheios. Procura perceber quais são esses efeitos da respiração no seu corpo. A respiração também deve ser feita da forma mais lenta possível. Então, isso é uma coisa que, na verdade, requer um pouco de prática. No começo, é um pouquinho difícil. Mas, com o tempo, você vai percebendo que você consegue respirar cada vez mais lentamente e com mais qualidade. A respiração também deve ser feita de forma silenciosa e sempre, sempre, sempre pelas narinas. Porque as nossas narinas, elas vão fazer um filtro de todas as impurezas que tem no ar. Então, é sempre inspirando e expirando pelas narinas, tirando algumas exceções de pranayamas que usam pela boca. Então, isso é um pouquinho o que eu quis trazer pra vocês sobre os pranayamas. Isso é um assunto super, super extenso e super interessante também. Então, se você quiser saber mais sobre pranayamas, eu indico um livro muito legal chamado A Luz do Pranayama, do Ua Yengar. Que é um livro bem completo, fala um pouquinho mais sobre esse assunto. E, se tiver alguma dúvida, também deixa aqui nos comentários que eu vou ajudando vocês, a gente vai trocando uma ideia sobre esse assunto. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos que eu vou ensinar cada um dos pranayamas separadamente. Obrigada por praticar comigo hoje. Namastê. A Luz do Pranayama